E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de evento sazonal. Eu prometi trazer esse vídeo aqui pra galera que tá iniciando aí, quando cai algum carro importante, tá? E esse carro aqui, Runge RS200, é um carro muito importante que você tem que ter na sua garagem aí, tá? Esse carro é apelão quando a pista tá toda coberta de neve na classe S2, tá? Lembre, se a pista tiver full neve, vai com esse carro que vai dar bom. Agora, se não estiver, não vai com ele, beleza? Esse carro aqui é excelente na classe S1 no Rally, mano. Ótimo, ótimo de aderência, beleza? Antes da gente começar, vamos dar uma olhada aqui na loja do Forza Tom pra ver se tem alguma coisa importante. Esse aqui é um Ford de Drift. Eu não gosto dessa categoria, tá? Não sei nem se eu tô falando certo esse nome, Drift. Mas não é minha categoria, é um carro muito bonito. Talvez deve ter algum valor no leilão, né? Se você não tem, pega aí pra colecionar, caso você tenha pontos sobrando. Eu prefiro economizar meus pontos pra se caso apareça alguma coisa importante. Tem também esse Renault Megane aqui que eu acho que deve ser bom na classe A. Pra quem gosta de correr na classe A, talvez pode ser um carro bom de manobra, tá? Porque esse carro aqui, ele é aquele carrinho semi-pista, um hatchzinho semi-pista. Talvez pode ser um carro bom aí, se você não tem, até que ele não tá pedindo muita coisa, né? Só 450 Forza Points. Então, pra você completar 50% pra pegar o Runigan RS200, eu recomendo você começar pelos mais fáceis, né? Você tem um evento aqui de exibição. Esse evento aqui, você não precisa de carro nem nada. Só entra lá e completa. Já ganhou esse aqui. Depois tem esse aqui também, que é muito fácil. Que é uma placa de perigo, tá? Tá aqui localizado. Não é difícil fazer esse evento aqui, tá? Pra esse evento de placa de perigo, eu recomendo você pegar esse carro aqui mesmo. Você pode pegar qualquer outro aí, que tem uma boa velocidade, tá? E estabilidade. Esse meu aqui, ele tá com pneu de rally. Então, tá tranquilo pra esse carro aqui. Não morre não, véi. Pronto, ó. É só um exemplo. Com esse carro aqui mesmo, já consegui, tá? Esse aqui é o Cayman GTS 2015. Aproveita ele e corra na neve com esse carro aqui, tá? Que é um carro muito bom pra quem não conhece. O próximo objetivo fácil é essa área de velocidade aqui, ó. Tá localizado aqui, tá? Eu recomendo você pegar uma boa distância pra você já entrar com a média de velocidade alta. Você tem que ficar correndo aqui nessa área de velocidade com a média de 144 km, tá? Então, é muito simples. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Eu sempre gosto de pegar uma certa distância. Porque aí você já vai pegando um certo impulso, né? Olha só. Eu já vou entrar aqui com a média de velocidade alta. Pode ficar tranquilo que os carros aqui ficam em modo fantasma, tá? Olha só. Eu tô na média ainda, tá? É bom você entrar bem rápido, tá? E pega um carro que tem estabilidade pra andar na terra, né? Olha, eu tô na média ainda de velocidade, que é 140 e pouco, né? Sei lá quantos que é. Olha só. O esquema é esse. É só um exemplo pra você, tá? Entra rápido. Eu não sei se eu entrei tão rápido, mas você pode pegar um Ford RS200, né? Pra fazer esse evento, que ele tem muita estabilidade na terra também, tá? Eu peguei esse carro aqui. Eu achei muito fácil com ele. Próximo evento fácil. Radar de velocidade. Tá bem aqui, tá? É esse radar aqui que eu recomendo pra você utilizar o Rimac. Eu falei lá atrás. Gente, pega o Rimac aí. Pessoal, pra que eu vou pegar esse carro? Esse carro só anda em linha reta. É pra você fazer isso aí que eu vou fazer agora. Quando você for fazer esses radares de velocidade, eu recomendo que você abra o mapa e marque aqui, tá? Porque ele vai criar uma rota pra você e se tiver alguma curva, ele vai te avisar quando você tem que frear ou quando você pode acelerar à vontade, beleza? Esse carro aqui, cara... Eu só uso esse carro pra fazer essas coisas de velocidade. Larga a segunda marcha e vai embora, principalmente quando é linha reta. Mano, ele acelera muito rápido. Esse carro aqui é bizarro, velho. Se ele tivesse manobra na S2, não tinha carro pra bater esse carro, não. Pronto. Deixa eu ver. Eu acho que a gente terminou os mais fáceis, né? Esse aqui a gente vai ganhar um Honda, tá? Caso você queira fazer esse evento aqui, tá localizado aqui, ó. Eu já tenho um carro pra você fazer esse evento, tá? Pra esse evento eu fiz esse Golf aqui pra você, tá? Um carro muito bom. Muito Easy Drive. Fiz bem a configuração de tunagem pra você não passar dificuldades desse evento maravilhoso. Depois você tem esse evento aqui pra ganhar o Ford Puma, né? Esse carro aqui, velho, ele parece um Ford Car. Na moral, velho. É esse evento aqui que você tem que fazer, tá? Eu já fiz a configuração de tunagem pra você participar desse evento aqui, velho. Pra esse evento aqui eu separei pra você esse Jaguar F-Type R-Coupé. Muito bom esse carro, tá? Tá com boa estabilidade. Vai conseguir ganhar de boa. A configuração tá perfeita pra você. Na sequência a gente tem esse modo Revise aqui. O importante é você só dar uma volta na pista, cara. Sem bater em nada pra você não sujar a sua volta, tá? Sem usar retroceder. Fez uma voltinha lá, pronto. É só pra você testar o carro. Aí você já ganha esses pontos aqui. Que pode valer para os outros eventos como você tá vendo aqui, tá? E na sequência você também tem o evento de ranqueada, tá? Você tem que concluir a série 22, que não é tão alta, tá? Se você já faz ranqueada, é só você correr uma ranqueada. Mesmo se você perder, você não vai perder os seus pontos. Porque todo mês ele atualiza a ranqueada. Aí você só vai entrar pra ele liberar isso aqui, fechou? Pra quem não sabe, a ranqueada tá aqui, ó. É só apertar o botão Start. Entra aqui na Aventuras Online. Tem essa aqui, Aventuras Classificada. Eu prefiro correr na solo, tá? Eu prefiro correr na solo. Eu acho muito melhor. Porque em equipe, cara, na real, em equipe não tem equipe nenhuma. O pessoal, quem chegar primeiro ganhou. Quem tiver pra trás já era. Então entra no modo solo que é muito bom. Olha só, dica de ranqueada pra você, tá? Vamos entrar aqui, vamos ver o que vai cair. Olha só, vamos imaginar. Ah, amor, que eu não quero correr esse evento aqui de ranqueada. Cara, é só você esperar a contagem do jeito que tá aqui, ó. Não aperta nada. Quando terminar a contagem, ele vai te dar como inexistente. E você não vai perder nenhum ponto, tá? Caso caia cross country ou corrida de rali, aí você não quer participar, é só esperar aqui, ó. Ele vai contar e você vai ficar de fora. E não vai perder nada, meu querido. Olha só a contagem aí, tá vendo? Então esse aqui, mano, esse carro aqui, olha só, é um Ford Ka, véi. Esse aqui é um dos prêmios. Eu achei bonito, achei bonito. Se o Ford Ka fosse um carrinho desse aqui, eu acho que eu compraria, mano. Porque que todo carro que vem aqui, ele vem com escapamento bugado, cara, olha lá. Aí depois eu vou ver se dá pra colocar um V8 nele, alguma coisa. Eu acho que vai ficar legal, hein? E cabe muita coisa aqui, hein? Eu acho que cabe um V8 aí, véi, na moral. Depois a gente tem o Röninger RS200, tá? Que talvez pode ser o carro mais importante. Mano, usa a cabeça. Não vai vender esse carro agora no leilão. Caso você já, ah, peguei o carro, corre lá no leilão pra vender, véi. Tá todo mundo vendendo o carro a preço de banana, véi. Espera um pouquinho, tá? Daqui uma semana esse carro aqui, você vai poder vender muito mais caro. Recomendo você fazer alguma pintura, qualquer coisinha. Ou você faz uma configuração de tonagem qualquer pra você vender um pouco mais caro o carro, tá? Se você vender ele seco assim, você não vai conseguir vender por muito caro ele, tá? E pra finalizar, caso você queira fazer esses eventos aqui do Fusatom, você tem que ficar ligado que eles têm um tempo, tá? Como você tá vendo ali, o próximo vai ser ativado daqui 23 horas. Não dá pra você fazer tudo de uma vez, tá? Você tem que esperar o intervalo. Eu correndo no modo online, cara, eu consigo completar tudo aqui sem nem entrar aqui pra procurar o que eu tenho que fazer, tá? De repente tá tudo completo pra mim. Então fica ligado, tá? O que tá liberado nesse momento pra mim é esse primeiro aqui, ó. Que é o coladinho. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, manda um salve nos comentários e até a próxima dica.